E aí pessoal, terminei de soltar aqui o motor Esse ventiladorzinho a noite, tem alguns horários aí, ele fica fazendo barulho Parece uma turbina aqui dentro Essa é uma geladeira continental A gente precisa desse modelo de chave aqui Ok A medida aqui Tá Tá aqui, soltei os fios Ele tem Essa parte branca aqui Você tira ela Puxando na lateral aqui Ela solta essa peça E aí o motorzinho já tá solto Só que eu vou soltar aqui dos lados Com a chave de fenda Vai com bastante cuidado Tem umas travinhas na lateral Pra soltar Que aí a gente consegue soltar a ventoinha Pro motor soltar É o motor saco Só um instante Aí galera Ele tem duas travinhas aqui em cima Uma aqui E outra aqui Ele já tava Na hora que fui soltar aqui Da outra vez que fui soltar Já deu Uma estragadinha Hoje ele terminou de quebrar Essa parte Não tem problema não Ele vai fechar normal Então é pra Se aperta ele aqui embaixo Pra baixo Aqui só pra Eu soltei ideia Como é que é a travinha Pra facilitar Soltou ela aqui Essa e essa Apertou ela pra baixo Uma chavinha de fenda Fininha Vem nas laterais Abrindo Ele tem essas travinhas aqui Aí ele solta A ventoinha já Pode puxar ela aqui É só puxar a ventoinha Que ela solta Ela tá na pressão Vou tirar ela Tá aí galera Ela tá na pressão Tá Soltou Pressão O motorzinho já caiu Aqui Tá aí Pegar um novo aqui Comprei esse motorzinho Paguei R$95 Aqui em Brasil Não sei A quanto que tá saindo aí Nas outras regiões Correto Até perguntei Que o rapaz Teria algum perigo De comprar ela errado Ele falou que não Que é só esse modelo Beleza Vou voltar ele aqui Pro lugar agora Aí galera Essa é a travinha Que eu falei É só colocar ela Na posição aqui Centralizar A pontinha do motor Nela Empurrar ela Ela vai cair aqui Dentro dessas travinhas Ali dentro Ó Aí com a mão Tá O motorzinho tá Ele tá Frouxo aqui Ó Um pouquinho Porque ele não tem Essas almofadinhas Aqui Né Vou ver se eu consigo Alguma coisa Pra colocar na lateral Aqui Centralizar direitinho Só pra Vou tentar tirar Vou tentar tirar Se der Deus Senão eu vou ver Se eu consigo Alguma almofadinha Pra colocar Pra firmar ele Eu tirei Tá aí pessoal Eu tirei a almofadinha Aqui ó Uma colinha aqui Colei ela Nas laterais Só mesmo Pra evitar Dessa vibração Dela Tá Vou finalizar a montagem Ver o resultado Já já Um detalhe aqui pessoal Antes de fechar Essa capa Tá Coloca o parafuso Aqui dentro Tá Pronto Aí agora Você pode vir com a Com a ventoinha Como eu falei Ela é só de pressão Pronto Ok Agora pode Finalizar com a capa Aqui ó Tá aí Montada Tá Tô segurando o parafuso Aqui pra ele não Cair lá dentro E eu tenho que Desmontar de novo Essas laterais Vou colocar lá Na geladeira Agora Aí tá no local Só aguardando ela Acionar aqui E ver se o barulho Vai sumir agora Na hora que for apertar Eu vou tirar Esse parafuso aqui Ele é bem pesado Mesmo Tá Se achar estranho Aí é normal Esse aqui é o motorzinho Antigo Ó Ó o barulhinho Tá aí galera Silêncio agora Ó Agora Sem dor de cabeça Beleza Então é isso Se a tua ventoinha Estiver fazendo barulho Tem como você trocar Em casa aí ó Comprar na peça Até pela internet mesmo Economizando aí Na mão de obra Que é bem simples Valeu galera Tchau